Entre os diferenciais do Passarela estão o nosso açougue e o hortifruti. Toda semana tem ofertas fresquinhas de frutas e verduras, não é mesmo? Eu aproveito as terças-feiras do hortifruti, que é onde eu encontro promoção frutas e verduras fresquinhas. E no açougue tem uma variedade de cortes e carnes com preços que cabem no seu bolso. Eu não abro mão de uma carne macia e saborosa para o meu churrasco e prefiro comprar no dia. E aqui no Passarela eu vou encontrar os melhores cortes com preço acessível. É por isso que a garantia de comprar bem é aqui. Mais que uma opção. A melhor escolha. Passarela.